O carisma de Nininha Rocha é impressionante. Ela cativa, emociona e surpreende através de releituras como a do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Eduardo, fala pra gente aqui uma coisa. Você que tem uma trajetória aí também já longa na sua carreira musical, como é que é estar dividindo o palco com a Nininha? Pra mim, não sei nem falar que é uma honra, porque sem ser o Miles Davis, a pessoa mais importante que eu já toquei na minha vida foi a Nininha, linda. Só que é difícil tocar com ela, porque ela tem uma harmonia que nem o Ivan Lins não entende. Entendeu? O Paulão que sofre mais porque eu não mexo com a harmonia, entendeu? Não tem dó do Paulo César, viu? O Paulão tem que usar as duas antenas dele digital pra perder... Juvenal, antena e... Juvenal! Agora, é uma honra. Isso aqui é um mito, é um exemplo, e essa democratização do som aqui pra acesso a todo mundo é coisa linda. Isso é muito importante no mundo. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe faz. Seu bem que diz muito o que vai, não vem, também como vai. Não vem quem já morre do de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém o dinheiro de quem lhe dá, é o papalho de quem não tem capoeira que é bom. Nunca esse um dia ele cai, cai bem. Capoeira me chamou, dizia que já chegou, chegou para brincar. Perimbo me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camaradas. E se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor. E se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Eu chorei, chorei demais, o que eu sofri por causa de amor, ninguém chorou. Eu amei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve paz. Perimbo me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camaradas. Perimbo me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camaradas. já 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 tem um bom tempo né já tem uma certa um certo casamento assim com ela de 50 já é uma desquita mas volta de novo richard burton estão acostumados a tocar em outros ambientes muito diferente sim eu acho que é uma experiência assim não é ótimo porque o pessoal mais né o povão mesmo que a oportunidade de conhecer uma música mais de qualidade né não é só essas músicas né que eles estão acostumados a ouvir no rádio por exemplo um toque uma bossa nova um jazz entendeu não toca não senhor eu tenho um programa que toca só música boa um programa que é muito pouco tem um milhão de programa tem meia hora então é complicado então pra gente é muito bom e toca canininha um isso aqui é um doutorado em música entendeu fazer um doutorado não vou tocar com ela realmente eu tô estudando quando eu toco com ela eu tô estudando vai a tristeza e diz a ela que sem ela não pode se diz-lhe uma prece que ela regressa porque eu não posso mais sofrer chega de saudade a realidade é que sem ela não há paz não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa linda Os alunos, os peixinhos vão nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei a sua voz Dentro dos meus braços Os abraços vão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Apertado assim, colado assim, calado assim Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa boa Pois há menos peixinhos vão nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei a sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Que é pra acabar com essa bobagem de você longe de mim Não quero mais essa bobagem de você longe de mim Obrigada gente! Obrigada Paulan, Eduardo, Nininha, fiquem com Deus! No próximo bloco, mais música e a participação de Mara Faria A gente volta já!